Fala galera, beleza? Jaqueta na área trazendo mais um modzinho top pra vocês Então galera, hoje eu tô fazendo a liberação pra vocês aí, ó De um pack de mods pro American Truck Simulator, beleza? Tem carga, tem caminhão, tem gráfico, tem textura, tem mapa, tem muita coisa bacana galera Packzinho leve, tá? 22 itens no caso Aí ó, pra vocês verem, ó Funcionando 100% aí galera, tem roda alcoa nos reboques, tá? Vocês podem ver aí, ó Tem muita coisa bacana pra vocês, beleza? Vou tá mostrando o gerenciador aqui pra galera ver o que que tem Aí pra galera curtir Presta bem atenção galera, na ordem de instalação aqui, tá? Pra não crachar e não bugar o jogo de vocês Aí galera, pra vocês verem aqui, ó Presta atenção na ordem de instalação, tá? Esse Canadrim aqui é o mapa do Canadá junto com o México, tá? Galera, tem que colocar em prioridade, ó Aqui não tá, o caminhão foi pra cima Aí aqui galera, o patch do coach to coach na 4.0 Aí o coach to coach de rescale beta Aí ó, essa é a ordem dos mapas, beleza? Aí aqui galera, tem o Peterbilt 352 Tem o Freightliner Argozy Tem o Volvo da ACF Tem o Kenwood W900 Remix Tem um trailer levando o G7800 O iTraffic do Geysicat na versão .7 Os faróis reais do webgame As fotos reais pra motorista A garagem moderna, tá galera? Show de bola, vocês vão curtir O tráfego do webgames funcionando no ATS A Ford F-150 Raptor Na última versão, tá galera? Aqui tem o ônibus do Modasa Zeus O Volvo do Fabiano Espinosa Aqui é um trailer Aqui são skin Skin também Aqui tem o 1000% de XP por estacionar, tá galera? Coloca esse mod em prioridade Que quando tu estacionar tu já ganha 1000km rodado, beleza? Aqui o MEC do Pineco O caminhão lançamento Aqui um trailer da Fontaine Aqui um outro trailer Aqui os trailers com 3 e 4 eixos Aqui um trailer de corrida Aqui um trailer customizado Esse aqui é um trailer que carrega esse carrinho aqui Que ele é Standalone Aqui mais um trailer de corrida O Wilson trailer do Pinga Aqui o trailer Vanderleia Aqui um trailer, galera, com... parece que se não me engano 5 ou 6 eixos Aqui os crone trailer, né? Da Caterpillar Aqui é skin Aqui o trailer do Jeff Gordon Aqui as rodas Alcoa, tá galera? Ou seja, as rodas speedline pros trailers Todos caminhão Aqui a câmera mais distante Aqui é o super tráfego, tá galera? Aumenta bastante o tráfego Tem que usar junto com o do Web Porque é no ATS O Snowman skin trailer Ele é show de bola também Aqui o Smith Co Que é esse aqui que eu tô carregando ali Aí galera, esse aqui é um trailer de... De diesel também Pra galera curtir, tá? Esse aqui é o modo sem dano Esse aqui são os postos americanos reais Esse aqui é o Peterbilt 362 no tráfego, tá galera? Esse aqui não é pra jogar, ele tá no tráfego Aqui é o gráfico realista, tá? Aqui mais um trailer Aqui é uma skin pro Kenurt W900 Kenurt pro 389 Kenurt pro W900 Aqui é o capô de fibra de carbono pro Kenurt W900 Aqui o Sprinter Trucking Esse Stateway aqui, galera Isso aqui é a polícia de cada estado Conforme tu vai pra um estado A polícia tem a skin do estado Aqui é o que é o acessórios pro W900 Aqui os trailers da Don John Deere Aqui a skin Mais um trailer do Pinga O Trencar Milk Esse aqui é de leite, tá galera? Esse aqui é o Full Tilt Truck Tailor Esse aqui são as companhias reais Nas vans no tráfego Esse aqui é o trailer do McDonald's E esse aqui, galera São os Custom Alco Ou seja, são as rodas americanas Pra todos os caminhões, tá? Então essa é a ordem de usar, tá? Confirma as mudanças São 22 trailers, galera Muito bacana aí, ó 22 modzinho Não é pesado Tá com 911 mega Dá pra galera baixar de boa Tá no Shire Mods Não tem problema, tá? O link vai tá na descrição Pra galera se divertir Eu tô aqui com o Peterbilt 352 Esse é um dos caminhões Que tá no Que tá no pack Aí, ó Pra vocês verem o gráfico funcionando Tudo 100% Essa carga aqui, galera Ela tem uma animação Olha só Ó Aí, ó Viu só? Esse é o interior do Peterbilt aqui, ó Eu tô numa viagem aqui De 300 e poucos km Mas só vou rodar um pouquinho aqui Só pra vocês verem Como tá tudo funcionando, tá? Eu tô no custom aqui, galera Mas ele tem o chassi curto normal também, tá? Eu só coloquei ele assim Porque Vocês estão vendo Que o vidro dele é meio fumi, né? Aí, ó Pra vocês verem o tráfego aí, ó Funcionando Tudo certinho Não dá queda de FPS, tá, galera? Não tem problema Os mods todos estão habilitados Vocês estão vendo aí no jogo É só a galera jogar E baixar E se divertir aí, ó Conforme tu passar Pra um estado, galera Ou por a A viatura da polícia Vai ter a skin daquele estado Beleza? Com o nome daquele estado Torna mais real A simulação, né? Aí, ó Tudo funcionando, galera Como eu falei Vocês viram que esse caminhão Ele tem um vidro meio fumi, então Pra jogar de noite Pra quem curte Vai simular muito mais ainda, galera Tipo uma estrada dessa aqui Que não tem sinalização Ó, a câmera é distante, galera Ela faz isso, ó Olha onde é que a câmera vai Vocês podem jogar Tipo a primeira versão do GTA Aí, ó Pra galera estacionar Pra galera manobrar Aí vai ser barbada Aí, ó Estão vendo, ó Tudo funcionando Sem travar Sem queda de FPS Não crash o jogo Não tem erro de log, tá? São todos os mods originais Feitos na base do jogo Então todos eles funcionam E eu vou pelo acostamento mesmo, né? Porque não tem jeito O cara anda a 5 por hora Então é isso aí Vou mostrar os caminhões Aqui pra galera vir, então Aí, galera, ó Freightliner Argosia Funcionando em todas as cabines Em todas as cabines, ó No roof aí, ó Tudo funcionando O chassi aí, ó O motor tem uma penca A interior dele, galera Pra vocês verem, ó Interior custom Tudo funcionando Uma penca de skin Aí, galera Tudo funcionando O Peter Beard 352 Aí, galera Como eu falei, ó Ele tem o chassi Curto também Aí, ó Ele tem essa sombra vermelha Aqui, galera Mas no jogo Vocês viram que não tem, né? Então ele funciona tudo O Kenwood W900 Remix aí, ó O W900 normal O Volvo da ACF aí, ó Pra galera jogar A Ford F-150 Raptor Funcionando Sem problema Aí, galera Off-Road, ó Pra quem quiser Então tá aí, galera Esses são os mods, tá? Pack de mod Pro American Truck Simulator Funcionando A versão 1.5.2.3 Tudo funcionando De boa, galera Sem queda de FPS Sem queda de frame rate Tudo funcionando 100% 911 MB O pado pelo Share Mods Então não tem como Dar problema no download É só a galera Baixar, extrair E colocar no jogo Lembrando a ordem ali, tá? Não tem senha Galera, não tem a DeFly É clicar Baixar Extrair Colocar na pasta mod Habilitar e jogar Beleza? Então é isso aí, galera É o que tem pra hoje Aos novos inscritos Bem-vindos à família Jaqueta Quem não inscreveu Se inscreva Jaqueta se dividindo aqui Valeu Fui 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 Fui